Oi pessoal, aqui fala Lu do canal Mosfin Cooking. Hoje vamos ter uma receita de carne moída com molho de tomate. Para os ingredientes vamos precisar de carne moída, cebola, alho, gengibre ralado ou triturado, cenoura, molho de tomate, folhas de louro, páprica, óleo e sal. Então vamos ver a nossa receita. Em uma panela ao frigideira, adicionamos o óleo, a cebola, o gengibre e o alho e vamos refogar. Com a nossa cebola e o alho refogado, nós vamos adicionar a carne. Adicionamos a páprica e vamos deixar refogar ou fritar bem a carne. Adicionamos também as folhas de louro, o sal e assim que a carne estiver bem frita, adicione a cenoura, o molho de tomate. E misture bem. Depois de bem misturado, vamos adicionar um pouco de água. E vamos misturar. E vamos fechar a panela com uma tampa. E vamos deixar isto cozinhar. Aí eu escrevo na descrição do vídeo por quanto tempo ficou a cozinhar. Aí temos o nosso molho já pronto. Olha como fica. Tá muito bom, muito. Eu vou finalizar com salsa. Nossa salsa. Vou finalizar. Também pode finalizar com outra coisa, com coentro, se preferir, ou com qualquer outra erva, que fica muito bom, muito top. Tchau. 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 Obrigado.